Olá pessoal, nesse vídeo estarei trazendo um tutorial de como você transmitir a tela do seu celular ao vivo para outro usuário O nome da aplicação se chama Show e é possível você fazer uma live stream dentro do servidor do aplicativo Ele está disponível para download, o link está aí na descrição, estará pelo Google Drive Bom, primeiramente quando você abrir, você terá que criar uma conta, você pode entrar pela sua conta do Google Ou então pela conta do seu Facebook, é muito rápido e fácil Aqui nessa casinha tem os vídeos que estão rolando agora, no caso você precisa de um Wi-Fi bem rápido para assistir esses vídeos Aqui nesse controle, você tem os tópicos e o nome dos jogos que estão fazendo live Por exemplo, o Top 1 Minecraft E aqui em vídeos você está vendo aqui as lives que estão acontecendo agora Por exemplo, eu vou clicar nessa aqui, vamos ver se ela vai estar rodando Parece o YouTube, mas não é YouTube, infelizmente não é compatível com o YouTube É só dentro do aplicativo, então você pode estar passando esse aplicativo para pessoas que você conhece Ou o link de um canal, quando você cria sua conta, você tipo que cria um canal dentro do aplicativo E aí você pode estar fazendo suas lives e compartilhando com as pessoas Aqui nesse símbolo que parece de Wi-Fi, aqui você coloca o nome da live, por exemplo, eu vou colocar live test E aqui embaixo você clica e selecione o jogo ou o aplicativo que você vai estar gravando Por exemplo, o jogo que eu tenho aqui, SS Portable E aqui nesses três pontinhos, você vai em Settings e você vai configurar Aqui em vídeo, você coloca o formato de MP4, que é uma das melhores opções Ou AVI, vai de sua preferência Source Engine, você coloca Memory Se ficar bugando, coloque Phantom mesmo Aqui nessa opção você não mexa E orientação vai estar Landscape ou Auto, aqui é de sua preferência também No Bitrate, você é de sua preferência também, ok? Aqui são os families do vídeo Recomendo vocês deixarem no 10 ou 16 E só isso Você pode voltar e aqui temos o áudio Aqui em Audio Source Está escrito Mic Ou Muti No Muti você não vai ter nenhum áudio No Mic vai ser escutado no microfone E o internal vai ser interno O áudio do jogo Ainda bem, um aplicativo que grava áudio interno Broadcast Aqui em Broadcast Over Você vai clicar e selecione Any Network O que é isso? Se você selecionar essa opção Você vai poder fazer Live Stream Pelo 3G ou 4G, entendeu? Ou qualquer Network sendo Wi-Fi, ok? Pode estar voltando aqui E clica aqui nesse botão vermelho Que parece um Wi-Fi escrito Broadcast Você está fazendo sua Live Compartilha o link Eu não vou fazer porque eu preciso de ter um Wi-Fi Eu utilizo uma rede VPN para ter internet E aqui na sua opção Record Screen Eu não vou estar fazendo um tutorial agora Porque ele pode bugar aqui Porque eu estou utilizando outro programa Então ficará para o próximo vídeo Ele também é um ótimo gravador de tela E não necessita de root Então esse foi o vídeo Eu espero ter ajudado vocês com essa dica Vai pro parceiro que o nome dele vai estar na descrição É que deu a dica do último vídeo E desse também Muito obrigado Deixe sua dica de vídeo Que eu vou estar fazendo Como eu fiz aqui no canal Fiquem com o teu sempre Abraço E é isso Eu vou confiando por aqui E como eu costumo dizer Fui!